Eu leio, não tem problema nenhum de ler, é só botar nos óculos. Ou se você quiser cantarolar? Cantarolar é mais caro, né, como você sabe? Oh, a palavra é o som, a palavra é, a palavra é o dom, a palavra é o bem dizer. Poesia sem música é como moinho sem água. Sonho, poema de arquitetura e tal. Tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, nos shows fora do Brasil, é as pessoas que vêm dizer que estão aprendendo língua portuguesa por causa das canções. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite. Entende o que eu quero dizer? Essa palavra está aqui porque a música pede, vai lá, ela abre. Aí quebra o ritmo, meu senhor dos navegantes, vem a me valer, meu senhor dos navegantes. Mas que diabo é isso? Estava cantando devagarinho, de repente começa a... O que o levou a você fazer uma música bem moderna é pegando Coca-Cola, Guerrilha, Brigitte Bardot. O que me levou a falar em Coca-Cola, Brigitte Bardot? Foi Cardinale, foi a Coca-Cola, Brigitte Bardot, Cardinale. Nacional tá libertado, minha vida me ultrapassa. Como é que aparece uma canção que é carnal? É tão cheia de sangue e carne e tal. É isso que nós estamos vivendo. Aueiá! Ficou nesse país um paradigma que literatura é uma coisa sagrada, quando na verdade ele tem que ser o café da manhã de todo mundo. Além disso, tem as coisas dos nazais, que realmente toda vez que eu ouço um linho, um em, um mão... É de partir o coração, eu acho muito bonito. Meu Fá, minha Fã, minha Paga, minha Pagã. Meu Velar, minha Velã, amor de Roma, aroma de Romã. Meu mal e meu mão, o que é nau e o que é não. Meu pau e meu pão, santo graal e meu grão.